Olha, acabei de chegar aqui no Renato Serviços Automotivos, aqui na Santa Dordantas, em Santos. Daqui a pouco te passo o endereço, os telefones estão na tela, mas deixa eu mostrar esse paredão aqui de escapamentos, que o Renato já me falou que eles estão com promoções preço de custo em escapamentos. É isso mesmo, Renato? Sim, escapamento a gente tem para todas as linhas de carro, principalmente aqueles mais antigos e tem alguma dificuldade de encontrar, nós temos aqui. A preço de custo? Preço de custo. E tem muito mais para aproveitar, agora, para quem está procurando aí um serviço diferenciado, com qualidade e agilidade, encontra aqui. Rapidez, freio, injeção eletrônica, motor, câmbio. Ou seja, qualquer tipo de carro. Correia. Correia, dentado, inclusive, que é importante porque o prejuízo é grande se deixar quebrar. Final do ano aí, precisando ir viajar e tudo, férias e tudo, venha fazer uma revisão. Ah, eu costumo falar que aqueles serviços mais rápidos, deixa o carro de manhã, de tarde já vai embora. A maioria das vezes os serviços são solucionados no dia. E funciona de segunda a sexta-feira? Segunda a sexta. Qual o horário aqui? Não fechamos para a hora de almoço. Ah, não fecha para o almoço. Nós atendemos das 8 às 18. Aqui na cena do Dantas, que número? 298. Vem aqui, quase esquina com o Canal 4, entre o Canal 4 e Afonso Pena. Exatamente. Ou seja, serviço automotivo com qualidade e grandes promoções, inclusive a preço de custo de escapamento, é no Renato. Vem para cá. Serviço automotivo, vem para cá. Valeu, Renato. Viu, Renato. Viu, Renato.